Pessoal, bom dia! Tudo bem dentro do possível, né? Um sábado triste, início já praticamente da tarde, passamos do meio-dia deste sábado com a notícia que impactou todo o Brasil, a morte do apresentador, empresário, ícone na comunicação, Silvio Santos, o senhor Abravanel, que faleceu na madrugada deste sábado e agora informação, porque muita gente queria saber, velório, tendo em vista a relevância, toda a trajetória, história do Silvio Santos, sem dúvida alguma, todo mundo quer e gostaria de fazer ali uma despedida. Porém, o SBT confirmou que não haverá velório, atendendo um pedido do próprio Silvio Santos. Então, por questões próprias de religião, valores, etc., Silvio Santos não será velado. Ele vai ter o corpo feito aí o deslocamento do Hospital Albert Einstein até um cemitério de propriedade da família e lá vai ser feito o enterro do Silvio Santos num ato ali restrito da família. Então, não terá velório para essa despedida, como muitos imaginavam, chegaram até a cogitar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, não terá despedida do apresentador Silvio Santos, que deixa um legado histórico, maravilhoso, de alegria, de entretenimento, de comunicação. O maior comunicador do país. Então, a todos os familiares e a legião de fãs do Brasil inteiro, o nosso sentimento e forte abraço neste sábado. Repórter Leandro Amaral.